Oh Graça, desculpa, há aqui uma questão que é importante. É, a escola é privada ou é pública? Desculpe lá, Rui Tavares. Isto é uma questão de coerência. O Rui Tavares não pode andar sempre o dia todo a dizer que a escola pública... Mas o Rui Tavares já respondeu a essa questão, André Ventura. Desculpe, o Rui Tavares disse que acha que deve haver escolas internacionais públicas. Não diz se esta escola é privada ou se é pública. Porque, se for privada, e se for verdade que é uma escola privada, o Rui Tavares, desculpe lá dizer-lhe isto assim, o Rui Tavares não está a ser muito coerente porque defende. Porque defende que a escola pública é o centro-pilar da formação dos cidadãos em Portugal. E tem o seu filho na escola privada. Eu acho que isso, enfim, é um pouquinho pelo menos estranho para quem defende isto. Foi o Rui Tavares que trouxe este tema. Era importante que conseguíssemos avançar. Os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, como a minha, não estão aqui. Foi o Rui Tavares que trouxe isto. André Ventura. Não podemos elusar isso em política quando nos dá jeito. E agora, se quer dizer ao país que o seu filho anda na escola privada, quando passa o ano a defender a escola pública, Rui Tavares, você hoje vai ficar com o impeachment aí em cima que é o da maior incoerência política que eu alguma vez vim num debate com o do livro. André Ventura.